Nesse dia, né, ele tinha, a gente fez um vídeo, né, sobre, pegou um pirulito, estava na portinha lá e eu falando o que que podia pegar pras pessoas, né. Mas quem teve a ideia, por exemplo, do pirulito, tá aqui o pirulito. Quem falou assim, vamos usar o pirulito, vamos usar a portinha? Sim, o da portinha foi eu, que a gente precisava falar da portinha, né. Mas o pirulito foi uma adaptação de linguagem, né, que o Arthur fez, até porque a gente não pode falar nas redes sociais os nomes, os nomes dos órgãos. Porque senão é censurado, né, cai a audiência, né, o impulsionamento. Então foi uma questão de adaptação também, até pra pegar termos populares que o pessoal fala, usa em aplicativo, né. Então, pra ter essa questão mais tranquila aí falando. E aí, eu tava em casa, depois que ele publicou esse vídeo na portinha, e eu falando, né, o que que pode pegar, não pode e tal. Eu tava tranquilo, em casa, né. E aí eu vi no Instagram, uma curtida, uma curtida, uma curtida, e um minuto, um tanto assim, eu falei... Só de falar na portinha. Esse vídeo viralizou, foi o dia que viralizou, foi o primeiro cena, né, o vídeo lá do Instagram, que foi, né, viral. Viral. E aí todo mundo falando, nossa, mas um médico falando disso, né, porque quebra um pouco a barreira. Porque, assim, eles pensam, né, que o médico tá longe, distante da sociedade, mas não. Tá perto, ele é gente como a gente, né. E aí, viu aquilo, e o pessoal falando, ah, mas... E até pensando nas experiências, nossa, eu já brinquei na portinha, né. Será que eu preciso fazer algum exame, né, me cuidar mais, é um alerta pra prevenção, alerta pra um tratamento precoce, né, um tratamento pra evitar que tenha alguma complicação futura. Então, assim, foi uma coisa que eu achei... Você não esperava. Não esperava. No primeiro vídeo. No primeiro vídeo. Gravou, o Arthur soltou. Isso. E aí você ficou ali observando, e aquilo foi tendo um engajamento, né. Viralizou. E assim, eu falei, gente, e agora, né, depois, quais os próximos passos? Agora tem que estar na mesma sequência ali, né. Exatamente. E isso foi muito bacana, porque eu falei, nossa, vai dar pra eu realmente fazer a infectologia que eu gosto. Exatamente. Que não é só apagar a instante, apagar o fogo, né. É de informar, né. Informar, né. Isso mais antes de tudo, nem precisa ser infectologista, mas da própria medicina. Como um todo. O bonito da nossa arte, né, da nossa profissão é isso. É de trazer informação pras pessoas próximas, né. E você tá falando um negócio tão bonito, assim, nós médicos temos a obrigação de informar os pacientes pra que eles sejam melhores pacientes e nos cobrem mais. Exato. Então, assim, sempre que eu digo assim, o nosso paciente é do tamanho da informação que a gente deu pra ele, do tamanho da possibilidade dele chegar pra gente e falar, não, mas por que que você tá fazendo isso? Me explica por que que eu vou fazer esse tratamento. Eu sempre digo assim, que se você não dá esse poder de informação ao paciente, esse paciente não te retorna te exigindo um crescimento. Exatamente. Então, a gente tem que ser do tamanho da informação que a gente deu pro paciente, pra ele poder participar ativamente do tratamento. Exatamente, porque ele vai tá tomando medicamento, vai tá no corpo dele, vai ser ele que vai ser responsável, né. Exatamente, eu adoro, eu adorava, eu não atendo mais, adorava o paciente que fazia pergunta. Sim, sim. Que levava um checklist. Ó, trouxe isso, isso. Aí eu falava, ele, eu tenho uma listinha, eu falei, por favor, bote a listinha aqui na mesa. Vamos resolver, né. Não, mas é muita coisinha. Eu falei, não, tem problema, vamos lá, eu vou explicar tudo, depois nós vamos um por um na sua listinha. E era uma maravilha, porque quando a gente conversava, no final da listinha, que a gente dava o checklist em tudo, eles falavam assim, eu vou fazer o tratamento. Que legal. Eu entendi por que que eu tenho que fazer, por que que eu tenho que manter tudo. E eu ainda falava assim, pode ser que você nem fique aqui comigo, mas onde você for, siga, porque, olha, se você não fizer dois anos, a probabilidade recidiva é tantos por cento, e aí você perde essa janela de fazer um tratamento de oportunidade. É outra coisa quando você faz isso, né. Não, é a mesma coisa do tratamento, por exemplo, do HIV, que é tanta coisa que passa na cabeça das pessoas. E assim, são coisas que a gente pensa, nossa, mas por que que a pessoa tá pensando nisso? Jamais vai morrer, né. Do HIV porque vai tá tratando, né, a carga viral vai tá controlada, a imunidade vai tá em alta. Mas aí, a gente quebra esses medos, né, são várias perguntas que eles trazem. Como tem também aqueles, eu já vi muito, paciente com HIV, com assintomático, tudo direitinho, mas eu tô tão bem, eu parei. Eu falei, não faça isso, você está bem porque você está se tratando. Em tratamento. Porque a pessoa, é que nem quem toma remédio pra colesterol. Aí, ah, Bia, eu parei, porque no exame tava tudo bem. Eu falei, mas por que você estava tomando remédio? Então, vamos fazer o seguinte, quer arriscar? Eu não arriscaria. Mas você quer? Deixa aí um mês, dois meses. A gente faz de novo o exame. Ah, não, não quero arriscar, não. Porque você sabe o que vai acontecer, já aconteceu isso antes, né? Então, é importante a gente colocar isso. E mudou tanto, né? Porque a pessoa se sente assintomática bem. As pessoas podem ter uma vida, desde que elas tenham essa... Mas tem que ter disciplina. A disciplina. O hipertenso não toma um remedinho ali? Bonitinho. Diabético. Diabético, que vai ter uma qualidade de vida. É a mesma coisa. Sim. E assim, é interessante que a pessoa só foi falar isso porque ela criou um vínculo, né? Criou uma confiança. Claro, claro. Porque se não... Tem um paciente meu, uma vez, ele chegou e falou assim, ah, eu não tô tomando medicamento. Em vez de falar, não, não toma, aquela coisa, né? Que quer morrer, né? Dá bronca. Exatamente. Você fala, não, peraí. Não tá tomando, não? O que que tá acontecendo? Mas por quê? Desanimou. Isso. Exatamente. E vai... Aí você vai quebrando. Exatamente. Até brinca um pouco. Você é, opa, mas tem que tomar, olha, o que que é isso, né? Exatamente. Dá uma brincadeira assim. Você quer viver bem? Quer viver muito tempo? Quer ter uma vida normal? Quer ter filhos? Então, a gente vai levando pelo lado mais positivo sempre, né? Exatamente. E assim, aí, o que que acontece? Até falar um pouco da parte minha mesmo de personalidade, né? Porque tem muito a ver isso tudo que... Das rosquinhas, dos pirulitos, dos brusquetes, com o meu jeito. Da minha criação, eu sou filho, né? Minha mãe, enfermeira. Ela é enfermeira, trabalhou em centro cirúrgico há muito tempo. Então, imagina uma personalidade, assim, muito pragmática. Tinha que estar com a sala cirúrgica preparada para a próxima cirurgia. Muito organizadinha. No horário certinho, limpinha. Tudo certíssimo, assim. No mínimo, perfeccionista. Exatamente. Sua mãe tem que ser. Senão, ela não está dentro do centro cirúrgico. Eu sempre digo. Ela é. A pessoa certa no lugar certo. Isso. Exatamente. E meu pai, ele é imigrante tcheco. Nasceu na República Tcheca, né? Um país do leste europeu. E um país que viveu muitos regimes políticos muito rígidos, muita dificuldade, né? E a própria vida do imigrante já é muito difícil, né? Vim para o Brasil, que fala português, e lá falava tcheco. E minha avó, que não sabia falar o idioma, ninguém sabia. E aí veio para uma colônia aqui perto de Atibaia, né? Lá em São Paulo. Em São Paulo. No Atibaia. E tinha uma fábrica de sapato, né? Do senhor Batia. E esse senhor, ele tinha... Acolhia os imigrantes tchecos. Ensinava. Ensinava o português, o tcheco. E aí, eles tiveram uma vida bem complexa, né? Bem complicada. E aí, meu pai depois foi estudar em São Paulo. Conheceu minha mãe. E meu pai fez a engenharia química, né? Lá em São Paulo, na USP. E também, ele era bem conservador nessas questões, até pela criação dele. Sim. Né? E eu, acho que tudo na vida a gente tem que ter um equilíbrio, né? Senão, adoece, enfim, faz parte. E a minha personalidade, eu acho que eu tive esse lado, né? Perfeccionista da tua mãe. E essa coisa mais contida do teu pai, é isso? Assim, essa parte, mas assim, eu quis também ir pra um lado um pouco mais cômico, mais tranquilo, né? Porque tem essa parte mais rígida, né? Dos pais. E aí, ao mesmo tempo, por exemplo, isso me ajudou muito na medicina, por exemplo. Você tem que ser bom em tudo pra entrar num vestibular. Você tem que ser bom em matemática, português, geografia e histórias. Você tem que estudar muito. Química. Química e tudo. E durante a faculdade. Então, você tem que ser muito, né? Rigoroso, pragmático. Mas, ao mesmo tempo, é isso pra mim. Eu vejo que, se eu fosse muito assim, né? Eu não ia conseguir ter esse equilíbrio pra minha vida. Ó, seu cafézinho. Obrigado. E aí? Primeiro, cafézinho. E esse equilíbrio, o que que acontece? Eu tive essa parte mais pragmática, né? Influenciada pelos meus pais. Mas uma parte mais solta, mais tranquila. Que você quis desenvolver? Que eu quis desenvolver. Então, foi uma coisa que você percebeu que, dentro da tua formação familiar, você tenderia radicalmente pra um perfeccionismo, pra uma rigidez. E você sacou isso. Uma seriedade, né? É. E você sacou isso e aí começou a querer flexibilizar você mesmo. Ficar um pouco mais... Isso. Divertido. Levar uma seriedade. É, uma descontração pra... Exatamente. Até como uma defesa, digamos assim, né? Não, mas é legal você ter observado, percebido. E você é filho único? Não, tem uma irmã. E ela foi mais pro lado, né? Bem... Mais pragmática. Ela é física. Ai, que legal. Não é nem engenheira física. Atualmente trabalha... Mudou. Foi pra Viena. Mora na Áustria. Faz, acho que, uns 10 anos que ela já mora lá. E ela... Ao mesmo tempo, ela acho que também teve um pouco isso, dessa sacada. Porque ela é pragmática, mas ela gosta de saber um pouco de tudo. Vai no teatro, vai na música, vai na floresta fazer uma caminhada. Porque lá eles têm os parques, os campos. Então, é bem interessante essa questão, né? Vocês dois, de uma certa maneira, abriram dentro daquele núcleo mais rígido, perfeccionista. Vocês optaram pra abrir portas diferentes. Isso. Exatamente. Ela foi pra uma coisa da curiosidade geral. e você foi dentro da medicina pra essa coisa mais descontraída, mais divertida. Ou brincalhona. E de uma forma séria, né? De falar uma coisa séria. De um rigor científico, né? Mas de uma forma leve. Isso que é bacana, né? Que você traz... Justamente. Não, tem horas que eu ficava te vendo e falava assim, gente, tem horas que ele fala coisas indizíveis. Assim, indizíveis no sentido de você ter que dar uma informação densa, direta, pesada, né? Que pode mudar tudo na vida da pessoa, envolver várias outras pessoas. E você fala com a tranquilidade como se você estivesse contando a história do Chapeuz em Vermelho. Sabe? Aquela tranquilidade... E atinge a todos, né? Todos. A todos os públicos. O adolescente, o jovem, o adulto, né? Porque você não cria resistência pra ouvir. Você faz aquela carinha ali de quem acabou de sair do banho, cheirando a sabonete, suave, leve. Tranquilinho. O primeiro foi o do pirulito. Foi, na portinha. Não, na portinha. Foi só o primeiro vídeo, foi na portinha. E depois, como que você conseguiu estar se mantendo ali? Então, nesse da portinha, especificamente, ainda foi com... Teve dificuldade, alguma coisa? Teve, foi com uma prótese, né? De borracha. E aí acabou tendo um pouco de censura, né? Das redes sociais. Então... Então deu uma parada na viralização. Ele ia... Viralizou bem. E depois parou. Depois segurou. E aí foi quando você viu que não dava pra usar certos termos pra você dar continuidade a um trabalho bacana. E nem certos objetos. E certos objetos. Isso. Termos, objetos, não posso falar. Tá complicado, né? Uma prótese. Aí eu falei, então, vou ter que pedir um help, né? Um socorro aí do Arthur. E aí o Arthur foi criativo. Isso. Falou, não, vamos lá, né? O pirulito, porque todo mundo sabe, né? Essa metáfora, né? Exatamente. E aí é um mundo que a gente tem explorado. Porque pode falar desde a higiene do pirulito, o risco que ele tem se ele bater em outro pirulito, se ele estiver na brusqueta, se ele estiver na rosquinha. A brusqueta, tá? Que é o órgão da mulher feminino. A brusqueta é o órgão feminino. O pirulito é o órgão masculino. A gente tem aqui... A rosquinha que todo mundo tem. É, a rosquinha todos temos, né? É a portinha também, né? Uma entradinha aqui, uma entradinha aqui. As rosquinhas. Pirulito com pirulito. Pode ter complicações também. As brusquetas com as brusquetas também. A gente pode falar de tudo, né? E dessa forma, assim, porque, primeiro, o que causa um impacto à pessoa, nossa, né? Um médico com uma rosquinha na frente, mas já tem esse estranhamento bacana, que ela já vai falar... É, do tipo assim, o que ele tá falando? O que ele vai falar? Já prende a atenção. E aí para, segura a pessoa ali. Aguça a curiosidade. Exatamente. Aí veio a curiosidade, aí falou de alguma questão sexual. Ah, interessante. Nossa, mas morri de rir. Mas, no fundo, no fundo, naquele inconsciente, ficou aquela mensagem. A informação. A informação. Perfeito. O que que tem de risco? O que que eu vou ter que me prevenir? O que que tem de risco? 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 O que tem de risco? O que tem de risco? Obrigado.